E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui com mais um vídeo do canal Flash Gamers Estamos aqui, eu vou ensinar vocês a como colocar o novo batalhão da Polícia Militar Da Força Tática, geração 2014, certo? Você vai estar no seu navegador? Você vai no link que está na descrição do vídeo E vai baixar esse batalhão aqui, o da Oro será aqui embaixo, certo? Para quem não sabe onde fica essa delegacia, ela fica na oficina de San Fierro, tá? Certo? Tem aqui as imagens, tem até um vídeo aqui, o vídeo estará na descrição do vídeo Para quem quiser ver onde fica o local exato, certo? Bom, após você ter baixado a base, você vai lá, vai colocar ele para a área de trabalho Ou para onde você fizer, no caso aqui Primeiro você vai abrir, desculpa galera, você vai abrir com o Inrar E vai extrair ele para a área de trabalho É, só pegar uma pasta aqui Ah, vai, vai, vai estar trabalhando Pronto Aí você vai lá Vou tirar esse negócio aqui Bom, aí você vai sair esse vídeo aqui Extrair Para a área de trabalho No meu caso, eu vou extrair com uma praca para pasta Aqui Ok Após você ter extraído Ele vai vir assim, certo? É Você vai copiar essa passadata Após você ter copiado a passadata, você vai lá no diretor do seu diretor de São Andres Vai aparecer com o botão direito Abre o local do arquivo Vai colar lá A passadata Bom Copiar e substituir, né, e tal, etc Após você ter feito isso, você vai na pasta do Alces e o Mg Editor Para quem não sabe, o Alces e o Mg Editor é um programa para você colocar mapas, carros, né, e tal Bom, vamos lá Você vai em Alces e o Mg Editor Vai em Open Aí você vai lá no diretor do seu GTA No meu caso aqui já está aqui Você vai em, ó GTA Models GTA 3 Certo? Aí você vem aqui nessa flechinha para baixo Vai na área de trabalho Caixa Que é o batalhão GTA 3.img Vai selecionar tudo Certo? Vai selecionar tudo E vai apertar em abrir Agora você ter que apertar em abrir Você vai salvar E pronto, galera Bem simples e fácil É só isso mesmo Quero mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Clica a partir do Facebook Valeu, galera E até o próximo vídeo Realmente é isso que eu queria que vocês também Me seguissem no Twitter Certo? É só isso mesmo Valeu E falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau